Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 17 de dezembro de 2021, são 8 horas da manhã No Metrópolis, só prendendo o Lula outra vez para que não se eleja o ano termina com Bolsonaro rejeitado por 60% dos brasileiros, segundo o Datafolha Empresários criticam o discurso de Bolsonaro na Fiesp Presidente focou o discurso só ao empresariado na Fiesp em medidas de combate à corrupção que os empresários consideraram mais do mesmo Uma semana depois de ataque, Brasil vive apagão de dados sobre a Covid Organizações de vigilância civil já haviam alertado o Ministério da Saúde sobre problemas de segurança, que nada foi feito para melhorar o sistema No valor, aliado de Alckmin, ex-presidente do PSDB São Paulo, se desfilia e diz que partido tem dono em crítica a Dória Só Lula se move em 2021, petista cresce e adversários variam na margem de erro PEC dos precatórios é promulgada, medida abre espaço para governo gastar em ano de eleição Bolsonaro sobre Michele Quando ela quer dar uma bronca em mim, dá em libras as bizarrices bolsonaristas no Correio Brasiliense PT articula formar federação de partidos de esquerda para as eleições de 2022 Na Veja, operação da Polícia Federal é durubaque no pior momento da campanha de Ciro Gomes Alvo de ação que investiga a corrupção em estádio da Copa, o pedetista tem pouco tempo para aprovar ao partido que poderá deslanchar nas eleições Na Veja, o Brasil virou párea de Espercio Arida, um dos criadores do plano real Economista avalia como uma má condução política e econômica mergulhou o país em onda de ceticismo e provocou fuga dos investidores internacionais Foi parar no STF a queixa-crime de Abraham Weintraub contra Maria do Rosário No Globo, pesquisa Datafolha repete cenário de quatro anos antes da impugnação de Lula só que com ele mais forte Juristas publicam nota em desagravo a Ciro e Cid Gomes e criticam sanha autoritária contra políticos Ainda no Globo Empresários dizem a petistas que temem Lula vingativo caso seja eleito Eles sabem o que fizeram nos verões passados A ligação de Alckmin para o presidente do PSB ao se desfiliar do PSDB Assim que entregou sua carta de desfiliação ao PSDB Geraldo Alckmin ligou para Carlos Siqueira, presidente do PSB partido que pode abrigá-lo para uma eventual chapa com Lula PF propõe que Bolsonaro seja investigado no inquérito das milícias digitais por promover desinformação em live sobre urna eletrônica Não tenho como interferir na PF diz Bolsonaro sobre investigação contra Ciro Gomes segundo o Estadão Para amigos de Alckmin, excessos do Ministério Público de São Paulo o aproximaram do PT Congresso quer tirar verba do TSE para turbinar fundo eleitoral de 5,7 bilhões Parlamentares querem tirar recursos usados na organização de eleições para gastar em campanha e articulam derrubar veto de Bolsonaro Ciro Gomes descarta desistir de candidatura após a ação da PF e pressão de aliados Governo de Bolsonaro vê Moro como poupança de votos para o presidente segundo a Folha Ex-juiz e aliado seguirá sob tiroteio para não ultrapassar o patamar de 10% do eleitorado O governo Bolsonaro já avalia que o melhor para a candidatura dele é que Moro se mantenha no patamar de 9% dos votos na disputa presidencial Bolsonaro já acredita em chapa de Lula com Alckmin e aliados preparam discurso contra a velha política Para PT e governistas, data Folha mostra fim de Moro e da terceira via Os dois lados também avaliam que Moro não chegará a lugar nenhum Estabilidade na avaliação não esconde fiasco histórico de Bolsonaro O presidente tem quase o triplo da reprovação de Dilma e FHC no ano anterior à reeleição Bolsonaro mantém pior avaliação do governo com 53% de reprovação Apenas 22% aprovam o trabalho do presidente Desembargadora vê quantidade robusta de provas mas nega quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro Bolsonaro perde 4 em cada 10 votos que teve no segundo turno de 2018 diz o Data Folha Gil Diniz tenta arrancar celular de Arthur Duval em ato antivacina na Assembleia de São Paulo Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia Música